Os policiais receberam denúncias de que em uma residência localizada na rua Francisco Nogueira, no setor Dom Abel, jovens praticavam o crime de tráfico de drogas. Diante das informações, foi feita a abordagem no local. Lá estavam Laureonimo Emerenciano, Jadson Lopes Cardoso e Tiago Lopes Neri. Os três foram encaminhados à delegacia e autuados em flagrante. Porções de maconha e cocaína também foram apreendidas. Bem, esse local onde foram detidos esses três indivíduos já é um local bastante conhecido por prática de pessoas ali cometendo algum tipo de inlícito. E há vários dias nós vem recebendo informações que naquele local pessoas estavam cometendo crime de tráfico e também possivelmente escondendo produto de furto ou roubo. Nessa tarde, passando pelo local, vimos uma movimentação estranha no interior da residência. Algumas pessoas fugindo do local, resolvemos fazer o adentramento onde fizemos a detenção desses três indivíduos e em busca do domiciliar foi encontrado esses entorpecentes que estão sendo apresentados aqui na delegacia. Vale ressaltar que todos os três que estão sendo apresentados têm passagem pelo tráfico, e o crime de 180, a receptação e o 57 que é o roubo. Os mesmos, após ser apresentado aqui ao delegado, ele entendeu que os três estavam cometendo um crime de tráfico no local, tendo em vista que também foi conduzido um rapaz que estava no interior da residência e ele fala que foi no local para fazer o consumo, comprar e fazer o consumo do entorpecente lá naquela residência. Sendo assim, o delegado entendeu que os três estavam cometendo um crime de tráfico e está autuando os três conduzidos no artigo 33. Eles confessam que a droga são deles, mas eles falam que era para o consumo próprio. Mas eles estavam, no momento da chegada da guarnição lá na casa, na residência, eles estavam, inclusive, preparando porções de cocaína, jogando as mesmas na pia da cozinha e jogando água para poder eliminar os vestígios. Mas mesmo assim, a gente conseguiu colher alguns pinos que estavam sendo preenchidos e um dos pratos onde estava condicionado a droga que foi jogada fora.